Começam hoje os ensaios para o espetáculo Paixão de Cristo em São José. Paulo Miller, as apresentações já têm data marcada. Tem data marcada e bastante importante para quem mora aqui em São José ou mora aqui na Grande Florianópolis e quiser conhecer, né, apreciar esse espetáculo, que é já muito tradicional aqui na cidade de São José. Mudou de local, tá, gente? Por conta das condições climáticas, sempre esse espetáculo era encenado no centro histórico da cidade. Agora mudou para cá, ó, para o teatro da Dona Nini, tá, aqui no Centro Multiuso, que é o Teatro Hermelinda Isabel Meriz. Então, hoje, dia 26, tem um ensaio geral aqui no teatro, né, o teatro comporta 750 pessoas. O ensaio geral não é aberto para o público, tá, gente? Somente nos dias dos espetáculos, né, que são dois dias de espetáculos. Amanhã e quinta-feira, dia 27 e dia 28, 8h30 da noite. Então é só vir aqui, é de graça, ninguém paga nada. Só chegar aqui e entrar, como eu falei, são 750 lugares, tem que chegar cedo, porque é bastante disputado. O pessoal faz um espetáculo belíssimo aqui na cidade de São José. Então o espetáculo vai contar aí com pelo menos, né, um elenco de 50 pessoas, né, são crianças, adolescentes e adultos que fazem parte das oficinas de teatro, do teatro Adolfo Melo, e também convidados para poder fazer essa encenação. O espetáculo tem mais ou menos aí uma hora e meia de duração, como eu falei, é 8h30 da noite que começa, né, e o nome do espetáculo é Paixão de Cristo, a maior história de amor contada por São José. Então vale a pena quem veio já em outras edições acompanhar, né, essa história, uma história belíssima, né, uma história religiosa belíssima contada aí por essas crianças, por esses adolescentes, esses adultos, vale a pena vir, tá? Então vamos lá, servição aí pro pessoal, 27 e 28, quarta e quinta-feira, 8h30 da noite, então aqui no teatro do Centro Multiuso, de graça, ninguém paga nada. Mas tem mais programação da Paixão de Cristo, da encenação da Paixão de Cristo aqui pela região, viu? Em Florianópolis também está sendo montada no dia 29 de março, na sexta-feira, uma encenação da Paixão e Morte de Cristo pelo movimento de Emmaus, da Arquidiocese de Florianópolis, junto com a Irmandade da Imaculada Conceição e também a Associação Marcelo Câmara. Vai ser às 10h da manhã, sexta-feira, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro. Então são mais de 50 atores lá, entre jovens, crianças, adolescentes, adultos, que vão também contar essa história. Tem uma outra encenação também super tradicional, viu gente, que também chega à 31ª edição, que é no Ribeirão da Ilha. Então no Ribeirão da Ilha, lá na Igreja Nossa Senhora da Lapa, sexta-feira, 6h30 da tarde, tradicional encenação da Morte e Paixão de Cristo. São mais de 150 pessoas que ensaiam esse espetáculo lá, que encenam esse espetáculo e também está todo mundo convidado. Todas essas encenações que eu falei são de graça, ninguém paga nada, é só prestigiar, demonstrar a fé e se emocionar com esses espetáculos que estão sendo preparados com bastante carinho por esse pessoal que conta essa história bíblica tão importante da nossa vida religiosa, não só aqui do Brasil, mas de todo o mundo. Marta e Lucas.